Ó, Cazé, é o seguinte, o Vitória é a única equipe que ainda não venceu, vai jogar contra o Juventude, o Juventude que é o décimo segundo colocado e precisa dar o ar da graça na competição. Os cinco gols do Cuiabá em cima do Criciúma jogou o Vitória para a lanterna do Brasileirão. Para sair dessa incômoda colocação, o Leão terá pela frente nesta terça o Juventude em Caxias do Sul. O time gaúcho vem de três pontos em cima do Atlético Goianiense. A nossa posição não nos define, nós sabemos a nossa qualidade, nós sabemos aquilo que nós temos de positivo e aquilo que nós temos de negativo, assim como todas as equipes que nós iremos enfrentar. Nós sabemos que vai ser um jogo muito difícil, uma equipe que vem bem, nós temos capacidade de pontuar aqui contra o Juventude também, pontuar em casa, enfim, e sair dessa situação todos nós juntos. Para o duelo com os gaúchos, o rubro-negro vai desfalcado de Dudu, Rodrigo Andrade e Daniel Júnior, todos se recuperando de lesão. É o Vitória que precisa vencer a primeira para ensaiar uma reação dentro da competição. Vitória que vai disputar hoje o seu vigésimo quarto ponto. Precisa vencer, não tem outra conversa, não tem empate, não tem derrota, Vitória precisa vencer a partida contra o Juventude e que é difícil. Tem pra cima, né, cara?